É o Daniel primeiro a não se aprumar, nós estamos no podcast, podcast da bagunça. O meu parceiro não se assusta, isso é o podcast da bagunça. Olá, um salve a todos. Estamos aqui na biblioteca da Escola Estadual, professor Cândido de Moura. Essa é a 15ª edição do podcast Bagunça. O podcast Bagunça é uma mídia independente, feita aqui pelos próprios estudantes da escola. E a ideia é entrevistar pessoas que têm coisas importantes a dizer e que fazem coisas importantes. E o nosso convidado de hoje é o Marion, foi ex-aluno aqui da escola da EJA. E ele vai estar contando um pouquinho da sua história de vida. Hoje ele está fazendo, logo que saiu da EJA, está fazendo curso de história. Ele vai contar um pouquinho sobre essa trajetória dele. Eu queria agradecer aqui a presença dos professores Tiago, Ana e João Paulo, aos estudantes do 1º B, 9º A, 2º A e 1º A. Hoje, por causa da chuva, muitos alunos não vieram. E a gente aqui vai contar com a ajuda de duas estudantes aqui do 1º A, que nunca vivenciaram isso, né, de serem entrevistadoras. E eu apresento elas aqui. Meu nome é Maria Teinara e o meu é Emanuele. Então vamos lá, gente? Podemos começar? Marion, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia. Obrigado, né, primeiramente, né. Eu comecei a falar meu nome. Meu nome é Marion José Ferreira, tenho 34 anos, nasci em Itapira mesmo. Tá. E tem como o senhor falar um pouco sobre a infância do senhor e a adolescência? Tenho. Minha infância, não posso reclamar, foi boa. Tive uma boa educação dentro de casa. O único problema que eu tive, meu pai faleceu, eu era muito novo. Mas, disso assim, uma criança que brincou na rua, aproveitava bastante a adolescência, só que, infelizmente, teve um momento em coisas que não devia. Aham. E o senhor pode contar um pouquinho, porque o pai do senhor chegou a falecer, se foi alguma coisa específica? Posso. Na verdade, meu pai também era dependente de química e alcoólatra. E começou a beber cedo também, começou a usar o tropecente, aí acabou invadindo a casa da minha avó, acabou entrando em óbito dentro da casa da minha avó, por causa do alcoolismo e da droga. Também teve o problema que ele bateu na minha mãe, teve várias questões que não era legal de se contar, não foi legal. É, conte pra nós, como você se envolveu com as drogas, foi parar pra esse mundo? Na verdade, eu comecei com 13 anos. Nossa, que bom dia. Tava na escola, comecei com uma coisa que todo mundo consegue comprar, que é fácil, que é a vida alcoólica, que é o primeiro passo. E, na verdade, sei lá, no 99, comprava muito fácil, comecei me alcoolizando. Por curiosidade, você vai conhecendo outras coisas, começa a conhecer pessoas que não devem, mas andar com gente que não devem. E não posso acusar, falar assim, ah, é por causa de amizades que eu me embriaguei, eu usei droga. Não, essa é a escolha da minha, não é a opção de ninguém, mas isso interfere bastante, assim, as amizades, onde você anda, quem anda, abandonar a escola, não obedecer pai com mãe. Muitas vezes a mãe da gente fala, mas não faz isso, não faz aquilo. Ser novo, adolescente, acha que pode mandar no mundo, acaba tendo escolhas que não devem. Então, aí nisso vai só piorando, é um efeito dominó, você começa com bebida. Pode falar o nome da droga? Pode, pode falar. Lá começa depois a maconha, depois aí vai piorando, é cocaína, e assim por diante. Aí você vai conhecer lugares que não, que não convém. Essa aqui é a, é só um resumo. E quanto tempo o senhor ficou envolvido com as drogas? Pelo menos 10 anos, comecei com 13, parei com 3. Mas pra falar não foi fácil, não, porque assim, eu tive, você começa, começa a observar, família sua já não aceita mais você. Em lugar nenhum você é convidado pra participar de nada. Quando você vai, você faz feiura, né? É, porque é vergonha. Mas com 23 anos eu acabei, falei, minha mãe, na verdade a mãe sabe, mas finge que não sabe. Porque ela começa a achar coisa que não deve. Fala, não, meu filho não tá usando, mas eu tava. Aí eu cheguei, quando eu tava com 23, com 24, falei, mano, eu quero me internar, porque não tava fazendo mais. Eu já tinha perdido alguns amigos pra dar droga, mataram outros. Aí eu falei, não, eu vou parar, que isso aqui não é pra mim. Me internei com 23, fiquei 3 meses internado. Lá, conheci lá, lá foi um passo também pra querer fazer um estudo superior, porque quando eu tava internado lá tinha advogado, tinha pessoa paraquedida do exército, tinha contador, tinha dona de fazenda. O único pobre que tinha lá no momento era eu. O resto lá é só pessoas que tinham um financeiro melhor. Então eles tinham condição de sair de uma casa de recuperação e ir pra outra. Eu falei, eu ou me interno agora, paro com isso, ou eu volto já. Fiquei 3 meses. Na hora que deu 3 meses, assim, não, termo de responsabilidade de sair. Aí fiz o quê? Depois que saí, voltei a usar de novo. Usei mais 3 no final de semana ainda. Aí no terceiro final de semana eu comecei a ter overdose. Aí eu falei assim, agora eu paro, ou eu não tenho, porque eu já tinha perdido alguns amigos no decorrer da vida. Falei, eu paro, ou eu não vou durar muito tempo. Agora em dezembro vai se completar 10 anos, já que eu não entro mais nada. E a overdose foi em decorrência do uso da cocaína? Foi, porque assim, como a quantidade não era, eu usava muito, muito mais. Só que naquele dia eu usei pouco. Só que como eu já estava 3 meses limpo, sem usar nada, o corpo rejeitou. Aí a coleção acelerou, começou a me socorrer, tudo. Naquele momento eu falei assim, hoje eu não quero mais isso. Aí agora em dezembro, eu não lembro a data, mas no final de dezembro também vou completar 10 anos, agora eu não uso mais nada. Não bebo, nada, 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 nada. Mas pelo que você disse, da clínica que você ficou internada, é uma clínica... De recuperação. Mas que é cara, né? Sim. Mensalmente, na época, pagava 700 e alguma coisa. Minha família se juntou. Eu tenho meus parentes que têm uma condição melhor. Eles se juntaram, cada um pagava uma porcentagem, e eu fiquei lá. Não era legal, porque... Porque você fala, minha família, você está aprontou, 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 a família está te bancando na casa de recuperação, e daí eu usei mais três no final de semana ainda. Triste para eles, né? Falou, moleque, foi lá, quis se internar, quer sair, mas volta a usar. Aí tem tudo isso, aquele choque, você fala assim, quase morri. Eles morreram, eu nunca convimentei, que ninguém ia escrever. A primeira vez que eu convimentei para a gente, nem para a minha família, nada. Porque o pessoal já teve quase uma overdose aí. É, já é triste falar que você é independente de química. Você aceitar. E quando você entra na casa de recuperação, você usa a palavra adicto, que é pior ainda, porque você é escravo. Hoje, no dicionário, é escravidão, escravo de algo, escravo de alguma coisa. Você aceitar que você é escravo, que você é dependente daquilo, é difícil. Fala assim, nossa, por mais que você use pouco, não é quantidade. Mas você vai sair, você tem que usar. Você vai no senão, você tem que usar. Você está na casa de família, churrasco, você tem que usar. E você vai ficar naquilo. Você vai falar assim, não, eu não sou dependente. Você aceitar isso para você é difícil. Não é uma coisa que você fala, não, eu não sou dependente. Não, é difícil. Depois que você entende essa ideia, você começa a querer parar de usar. Fora a sua família que volta. Hoje, minha família convida para isso, para aquilo. Eu vou na casa dos parentes, porque antes eu não tinha mais isso, não. Isso aí já tinha encerrado. A única pessoa que eu não me aceitava é a minha avó. Eu do resto, não por maldade, não. Eu tenho duas razões para eles hoje. Porque você não é uma pessoa de confiança. Nunca roubei nada de ninguém na minha casa. Nunca precisei disso. Mas a pessoa vai ficar usando droga dentro da sua casa. Porque eu já cheguei a fazer isso. Dentro da casa dos meus parentes. Então, é uma coisa legal? Não é. Então, eu prefiro... Hoje, assim, qual é a faixa etária aqui, mais ou menos, aqui? 15, 16? É, por aí. Você viu? Com 15, 16, eu já estava há 3 anos me embriagando na rua já. Cheguei a dormir na rua com 18 anos. Sendo que tem no caso, tendo lugar, precisava disso. Não precisa. Isso, a quinta pira, né? Tá pira. Minha família é de família. Minha família é boa. Minha família cresceu nesse bairro aqui no Cubatão. Aqui, ó. Você vai perguntar no meu avô. Meu avô, todo mundo conhece. As pessoas que ficam lá no bar, os senhores lá mesmo, conhecem o dedo de neném. Você imagina. Você vai perguntar pra família e conhece aqui. Não é que você tá... Não é que isso acontece. Então, hoje, eu paro pra analisar essas coisas. Não, não... Nossa, mas eu vou correndo... Olha isso. Esse correndo do PPA mesmo, todo mundo. Os senhores se esperando. Eu estava deitado no banco lá, deslargado. Por causa de bebida e droga. Com 18 anos. É uma coisa legal de falar? Sim. E você disse que eu comecei a usar droga muito cedo, né? Dos 13 aos 23, né? Dos 23. E a sua relação nesse período que você estava bem envolvido com drogas? A sua relação com a escola? Abandonei. Sim, abandonei. Eu tentei ainda há 3 anos ainda, mas vinha uns 3 meses, sumia, vinha uns 3 meses, sumia. Porque a turma que eu peguei na minha época era mais uma turma adulta. Se você pegar, assim, aquele histórico das pessoas que estavam lá, 90% ninguém foi pra frente, infelizmente. Quando você diz que não foi pra frente, ou estão presos? Estão presos, foram mortos, um matou o paro, outro matou a mão, e assim vai. Essa é a geração minha. Aqui não, eu ando aqui mesmo assim. Não é uma geração legal. Pessoas entraram na hora que entram aqui. Tem histórias sobre isso, é verdade. Tem, sim. Eu vi isso aqui. Então, não é que eu falo com um povo legal. Não. É um povo que, infelizmente, escolheu, fez a vida escolhida errada. Não é que eu não... O professor João Banda, sua cabeça, quer dizer que vivenciou isso aqui também, né, João? Vivenci, então... O João Paulo já faz tempo da vida do João Paulo. Eu não vou dar nome, mas tem dois irmãos que estudavam aqui, um mora perto de casa hoje. Eram tristes. Eu vi ele arrancado dentro do bornaco uma coisa que não era coisa pra trazer na escola. E eu não sei como tá hoje, mas também era complicado. Essa foi a... Eu queria saber como que era lá dentro da clínica. Como que o senhor fazia, se a comida era boa também, essas coisas. É como é que eu posso dizer? É como a comunidade. É... Tem um cronograma. Vamos supor, uma semana você tá na cozinha, uma semana você tá num campo, uma semana você tá na roça, uma semana você tá na cozinha de casa. Então, trabalha, assim, lá. É, você paga pra trabalhar. E como é que acontece? É, assim... É, vamos supor, assim, tenha... Eu fiquei de 90 dias internado, eu fiquei 37 dias só na cozinha. Eu só fiquei cozinhando. Não saia dali. Aí o outro vai lá cuidar dos bichos. O outro limpa a fazenda. E assim por diante. Você tem um cronograma. Você tem que respeitar a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de espiritualidade. Tem também, tipo assim, você acordava às 5 horas da manhã. Da 5 a 6 horas da manhã, você tem que ir pra religião. Dependendo do que você acreditar. Se era em Deus, se era na árvore, você tinha que ter a sua espiritualidade. Da 5 a 6 da manhã. Aí o café da manhã era da 6 a 7. Aí você começava a trabalhar. Isso pra você pegar uma ordem, assim, uma disciplina, né? Porque se não tinha ordem na rua, se sair a hora que você quisesse, dormir a hora que você quisesse. Lá não, você tem todo um cronograma pra você seguir. Se não, ele visita, se ele pava o sítio inteirinho, pras famílias chegarem. Se alguém lá nessa comunidade, ele, assim, ele tá com dificuldade de relacionamento, de se enturmar, porque é uma situação nova pra eles também, né? Então como que eles procedem com essa pessoa que tem dificuldade de se enquadrar no grupo, de se estabelecer ali, obedecer as regras, como que é feito com essas pessoas? Elas são, assim, medicadas ou são, ou espontaneamente elas são convidadas, ou elas saem, ou como que fica isso? Bem, medicamento não se usa. Tem aquelas espontâneas que a pessoa, a família vem, interna, ela, essas usam medicamento. A que eu tava, não. Quando você chega na casa de pressão, a pessoa mais importante daquele mês é aquela pessoa que chegou. Então a gente faz todo, todo mundo faz um trabalho, pra aquela pessoa se aceita. Porque os três primeiros meses é triste, tem pessoas que... Pra ser acolhida, né? É, que os três primeiros meses depende da droga que a pessoa usa, que ela escolheu. Ela tem uma, pra ter uma abstinência, tem pessoas que é três meses, quatro meses, cinco meses, então, daqueles primeiros meses é feito tudo pra pessoa se acostumar, porque se chega a acelerar, não sei o quê. Não, o mais importante é isso aqui. Aí ela tem o primeiro dia, ela não precisa ter, os primeiros não precisam seguir o cronograma, depois da mais cedo, você vai colocando a pessoa aos poucos no cronograma. Pra ela começar a ser aceita. Aí ela ser aceitada que ela é uma independente, tem tudo um, um sério quesito. Ela cair na real, né? Isso. Na realidade dela. Tem pessoas que... Isso aqui, daqui pra frente... Tem pessoas que eu fiquei lá mesmo, tem uma pessoa que ele era dependente de morfina. Ele trabalha no Instituto Cristal. Ele, a abstinência dele foi a pior, a dele era a dor no corpo, tem que levar comida na cama. Esse foi o pior, todo mundo que entrou lá foi o pior. Esse teve um cuidado maior com ele. Então, assim, se você não fizer todo o cronograma certinho, cuidar da pessoa, a pessoa vai abandonar. Eu já vi, eu fui em três meses, outra pessoa abandonando, cortando meio de páscoa, vai embora, de a pé. Ah, a história é longa. Aí, eu tenho, nessa que eu fiquei também, tinha tratamento clínico, psicológico também. Tinha um lá que o vício dele já não era droga, ele era psicopata. O problema dele era outra coisa. De lá ele foi pra cadeia. É triste. Essa é a situação de... A maioria que frequenta consegue se recuperar? Não. Da turma que eu tô, assim, da minha... Que eu tenho contato hoje. Chegam a estar em 17 pessoas, dois. Dois recuperados. E no seu caso específico, quais fatores você acha que influenciou mais no abandono definitivo das drogas? O que você acha que colaborou? Foi a internação ou foi outros fatores? A internação, não. A internação é só um passo. É só aquilo que você fala assim, eu quero mudar. Mas a maioria que tá lá tá por obrigação. Quando eu quis mudar, o primeiro passo, eu falei, não, eu quero sair disso. E o resto é começar a acreditar em alguma coisa, independente do que seja. Porque eu não acreditava em nada pra mim. Esse foi o segundo passo. Aí depois eu comecei a olhar ao redor da minha família, que eu já tinha... Já tinha o meu pai que tinha falecido por causa disso. Mas se eu continuasse no mesmo passo, os amigos começaram a falecer. Meu pai foi, os amigos. O próximo é eu. O medo da morte foi? Não chega a ser o medo da morte, mas é das consequências que tem em volta. A família foi destruída, as pessoas não acreditam mais. Você não acredita mais em você? Quem você tá machucando também? É. Entendeu? A consciência do mal que isso causa, não só pra você, mas... Olhar pra dentro e falar assim, pra dentro da gente e falar assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não fui crepe pra ser assim. Minha família é boa, eu não tenho... Tirando meu pai, não tem ninguém assim que tem um histórico ruim. Então você tem uma família... Estruturada. Estruturada. Tinha. E isso pesa muito. Pesa. Mas a... Uma coisa que eu falo assim, tem o GENER também, assim, lá dentro você estuda um pouco. Quando o seu pai tem independência, o seu filho tem uma tendência a ser maior se depender de químico. Entendeu? Assim, não tô julgando falando se eu sou dependente por causa disso. Mas isso é uma probabilidade. Mas assim... Uma tendência, né? É. Mas é isso aí, você olhar pra ele e falar, eu tô destruindo minha vida, eu tô novo, com 20 anos já tinha perdido o carro, moto, quase tomei um monte de veio, acidente, eu tenho coleção de acidente. Priso você nunca foi? Não. Graças a Deus. Falta um pouco, mas não, não, não. Não, mas se eu vou, eu ia gostar, então melhor nem ter isso aí. Porque só com... Essa que é vida. É, treino, é caixão, cadê? Casa de recuperação, hoje em dia. Não precisa ser a vista. Porque os que são presos são mais pior, eu acho, né? Você aprende muita coisa lá, a escola, né? É. Nesse meio, assim, alguém que chegou a te dar algum conselho, mesmo entre eles, assim... Sim. Tem muito... Sim, tem... Quando eu tava lá, aquele tal, eu não posso citar não, mas eles já estavam na décima internação. Eles começam a falar, é a primeira coisa, você vai sair, não vai naquele lugar que você vai, não faz isso, não faz aquilo. Se você tiver uma consciência, você fala assim, não, eu vou fazer isso aqui. Porque nos primeiros meses, quando eu saio da casa de operação, é triste você andar na rua, você... Eu tenho barra que eu gostava de ficar. Eu evitei durante um bom tempo de... Porque querendo ou não, você vai conhecer, porque a pessoa que você conhece, que você conhece, chegaram, me dão a droga na minha mão, falam assim, ó, você tá... Parou, eu não duvido, tá aqui, ó. Achei na minha casa, que eu nem sabia que eu tinha. Essa é a situação que você tem. Aí você vai, você entrando na cabeça, você vai melhorando. Não é fácil, não. Não é do dia pra noite. Mas é uma luta constante até hoje, né, Mariano? É que quando você... Quando você conhece o N.A. lá, você usa uma palavra que é só por hoje, né? Só por hoje tô limpo, só por hoje não sei o quê, só por hoje... E quanto pesou nessa, nessa, assim, virada na sua vida, o relacionamento com a sua esposa, assim, você conheceu ela, ela ajudou muito o filho? A minha esposa, quando eu conheci, eu já tava, eu tinha parado de usar. Já tava um tempo já. Mas, assim, a minha filha, a minha esposa, é aquele negócio, ela não me via um drogado nenhuma das duas, nem bem alterado. Então, eu tenho o dever de não deixá-las ver eu desse jeito. Eu viro outra pessoa. Eu não sou essa pessoa que tá conversando com isso aqui. que eu fico agressivo, que eu fico irritado, que você vira machão, sabe? Se eu me levantar aqui e dar um tapa, eu não vou pensar duas vezes. Hoje não, hoje eu tô bem, então eu penso duas vezes. Se a pessoa alterar comigo, pode ser que eu penso. Não sei como é que ela tá no dia dela. Alterado não, a pessoa gritou, já vou logo sentar a mão. Esse é o problema. Então, eu não tenho o direito de ver minha esposa e minha filha ver outro jeito. Nem a minha família, mas minha família me viu. Mas você é 10 anos, você jogar fora do dia pra noite? Não, não, melhor não. Não quero não. Entendi. Nesse período que você tava usando drogas, você pensou ou já se envolveu com o tráfico? Já, né? A gente conhece gente, né? Mas não ficaram, assim, calivendo essas coisas. Eu nunca fiz isso. Mas eu fiz outras coisas que é um pouco perto. Mas eu não concordo. Não é legal, porque você tem que manter seu vício. E eu não queria roubar. Então, você acaba fazendo coisa que não deve. Acabou de chegar aqui, ó. Sobrinha do Marião. Calma. Olá. E como foi a vivência do senhor aqui na escola Cândido de Moura? Depois. Drogas. Depois das drogas? É. Foi legal, porque assim, o João Paulo, o Daniel, a Letícia, você vai falar que a Vasco... A Letícia, eu gosto dela também. Me ajudou bastante, porque você volta com vontade, intenção de estudar. A noite tem menos bagunça, por exemplo, na minha sala tem pouca bagunça, tem pouca pessoa. Você pega até uma intimidade maior com o professor, que é menos gente. Você aprende melhor, você estuda melhor. O João Paulo mora perto da casa, minha mãe não sabia. Você pode conversar com ele? Tem o Daniel mandar mensagem agora? Mas eu sei. Assim você vai, né? Você tem uma intimidade maior. E isso lá atrás a gente não tinha. Hoje eu tenho. Então, o Samuel, que está lá em Santos também, tem contato com ele. Nossa, sim. Então, são pessoas que vão se ajudando. Vão ajudando, você vai entrando em contato. Vão ajudando, conversando. Isso é legal pra caramba. Quando você se iniciou na EJA aqui, à noite, você já estava uns anos limpo? Já. Ah, tá. Porque foi dois anos que eu entrei aqui. Dois anos. Já, já fiz uns sete anos que eu estava limpo já. Estava a cabeça entrada já. A Rafa, ela estava com quantos anos, a Rafa? 17. 17. A Rafa mesmo se viu, um pouco alterado, foi muito pouco. Não sei se a Rafa é uma... Tomar que não. Mas é novinha. A Rafa já não viu. Então, não pode contar de mim agora. Já não trai, não. E como foi que você se envolveu com o curso de ser professor de História? E como se desenvolveu essa paixão? Na verdade, quando eu voltei a estudar, o Daniel fazia umas perguntas e deixava o café falado. Então, não está certo. Não, você tem que ir. Aí você vai ler. Você vai se aprofundar no que lá. Porque é tudo curiosidade. E eu acabei gostando. Você vai, vai aprendendo, vai vendo que é interessante. Você vai vendo que, pô... A cabeça vai expandindo. João Paulo falou que sua mente vai expandindo. Sua visão vai mudando das coisas. Isso ajuda. Você vai se aprofundando. A rua é legal. Não, é isso mesmo que eu quero. E outra, pelo meu histórico, eu posso entrar numa aula hoje, por exemplo, se tiver uma pessoa que queria entrar nessa vida, eu posso entrar e conversar com ele. Sei lá atrás, sabe que eu tive um professor que teve essa dificuldade? Tirar, desviar. Você vê assim, depende do jeito de olhar, o jeito de falar. Eu já sei o que a pessoa está fazendo ou não. Pelo menos nesse caminho. Esse eu tenho histórico. Sabe? Então, é uma ajuda. Eu tenho currículo. Entendeu? É, mais ou menos. Tá bom. Depende do ponto de vista. Mas, assim, esse eu posso ajudar. Vou formar quando vai, porque 2 mais 2 é 4. Se a pessoa fizer as mesmas coisas que eu fiz, o resultado vai ser o mesmo. E eu creio que tem pessoas na escola hoje que a gente, às vezes, não sabe. São até pior do que eu. Passando pelo que você passou, você acredita que o ser humano tem jeito de ser pior? Quando ele quer, sim. Quando a pessoa tem a tendência de melhorar, sim. E está nesse fundo de coisa. Tem até aqueles problemas psicológicos, né? Que não tem como... É, tirando os problemas psicológicos, a pessoa que entrou na droga... Sai. Se ele quiser, sim. Não é fácil, não. É... Depende das drogas. Se você pegar uma pessoa que fuma crack, é um pouco mais difícil. Não é, mas... A cocaína... A cocaína já é um pouco mais... Não que seja fácil, é mais difícil. É... É... É um pouco mais... Mais limpo. Tem a nova que saiu agora, estão usando agora. Que essa também... Que é a nova. Essa é complicada. Mas, acho que pela sua fala, acho que com certeza, quem tem uma família estruturada e entrou nessa, é muito mais fácil sair do que quem não tem, né? Uma família estruturada é outra coisa. E pela sua experiência pessoal e pelo que você presenciou, né? Por que que as pessoas usam drogas? O que que leva as pessoas usam drogas? Fugir. É uma fuga? Fuga. Do que você está passando, às vezes, no momento, ou o que você passou lá atrás, porque você fala assim que... O que aconteceu lá atrás da pessoa, não reflete no hoje. Mas é uma fuga daquilo lá atrás, no inconsciente de ela estar fugindo daquilo lá atrás. Isso acontece muito. Você não sabe o porquê. Falta ali uma força emocional, uma maturidade para encarar a realidade, é isso? Estrutura familiar, estrutura psicológica. No mundo é muito difícil, tanto hoje, né? Sim, mas assim, às vezes, é difícil para mim, é fácil para você, que é fácil para você, é difícil para mim, é ser. É um negócio, né? A gente não sabe a perda do outro para tropicar. Exato. Então, às vezes, fala assim, eu posso estar passando uma coisa, você olha de fora, nossa, mas é simples passar. Mas para ele, não... Entendeu mais? A pessoa não quer passar por aquilo. Sim. Vou para a fuga, é mais fácil. Entendi. Você fica entorpecido, você fica anestesiado, passou, passou, se não passou, e não adianta fugir. Amanhã ele vai falar de novo. É fácil encarar os problemas da gente. E você acha que as drogas, algumas delas, são lícitas, outras são proibidas? O que você pensa a respeito disso? Não tem... As crianças que podem vender, eu acho errado. Porque o primeiro passo é a mais fácil. Como eu falei, é a bebida alcoólica, porque ali você vai num bar da esquina e você compra. É o primeiro passo. Muita gente fala que não, mas é o primeiro passo de... Porque se você tem a tendência a gostar, você vai experimentar uma bebida alcoólica. É mais fácil você experimentar outra coisa. Por isso que eu gostei daquilo lá atrás, porque eu não posso experimentar para frente. Então, para mim, devia ter uma fiscalização maior. Nesse meio, tem muitas mulheres, você conheceu ou não? É muito, é mais homens mesmo, é mais homens, assim, que busca a recuperação lá, assim. Na casa que eu estava, era só homens. Era só homens. Mas tem mais mistas para mim hoje em dia, né? Eu não posso falar da mista assim, porque eu não cheguei a conhecer. Mas quem tem mais problema com droga, o homem ou a mulher? É igual hoje, né? É igual. Classe social, homem, mulher, não tem mais isso aí. Eu conheci pessoas muito, 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 muito bem de vida que usam, e eles usam mais que a gente. Mais que a gente, porque eles têm uma condição financeira. As últimas vezes que eu saí de casa, eu estava no parque, nos cadernos do parque sentado. Parou um cara com uma Mercedes, desceu um rapaz novo mesmo. Ô, posso usar com o site? Você pode? Comecei a conversar, ele era um oncologista pediátrico do Boudrinho. Com a Mercedes. Ele estava usando a noite inteira para ir trabalhar no outro dia. Ele falou assim, ele estava sentado com o bicho, eu falei, você sabe o que é oncologista? Eu falei, não sei, quem cuida de câncer. Ele falou, então, eu sou um... Ele tomava conta do setor. Você imagina uma pessoa que vai varada do serviço e vai tomar uma coisa grave, que é o câncer. Isso é uma das pessoas que eu usei. Pessoas que... Eu já vi pessoas passando, sentar com o carro aqui, e o pai mandar outro carro na uma hora. Ô, esse dedê aqui está o carro. Isso você vê, não tem mais classe mundial, não tem mais gênero. Está em todo lugar. E o Estado, a sociedade, de modo geral, você acha que eles esclarecem tudo isso que você está dizendo sobre a droga, as campanhas? Você vê isso acontecer? Não. É em partes. Bem raso. Bem raso. Bem raso, porque... Tem pessoas importantes também que mexem com essas coisas aí, para eles também é lucro, né? Então, você que entrou nessa daí, assim, que solução você daria, como um ex-drogado, na Cracolândia, em São Paulo, aquele monte de gente que parece zumbi andando lá, o que você falaria? Como que eles resolveriam isso? Uma parte bem difícil, porque, assim, primeiramente, eles têm que querer mudar. Se a pessoa mesmo quiser mudar, você pode ir naquela involuntária, jogar lá, colocar camisa de força, não vai adiantar nada. E não adianta também fazer o que eles fazem lá, que pegaram, tem um tempo atrás que eles estavam andando na Carlotinha aqui, pegavam a pessoa lá involuntária e mandavam para a Carlotinha. A força? A força, é. Você é contra isso? Sou contra, porque a pessoa daqui a um mês, assim, teve uma época que estava aqui na praça, mas tem um povo diferente ali, como a gente conhece muita gente, você vê que é povo de fora, e a pessoa estava na Carlotinha, acabou fugindo, estava ali, eles ficam sem parada, sem família, vão fazer o quê? Trabalhar não quer. Então, é assim, para mim, do jeito que eles fazem em São Paulo, não, isso é uma coisa psicológica, você é, conversando com as pessoas, uma religião... Ou seja, o Estado não sabe lidar com isso. Não, vou começar assim, quando eu conheci um rapaz, que ele ficava lá, ele foi, pô, em São Paulo, na Caracolândia, lá, ele conversando com, porque lá você tem um limite para chegar, você não pode, o traficador fala, você pode chegar até aqui, aí você chega, você pode conversar com as pessoas, dali pra frente, você não pode mais, porque você não sabe o que vai acontecer. Ele falou assim, mas como é que você consegue ter tanto cliente? Ele falou, ó, primeira coisa, eu trabalho 24 horas por dia, você que cuida a pessoa, está 7 horas por dia, quem que vai ter um lucro maior? Sim. Você viu? O Estado não está lá 24 horas, ele também pegar e mandar uma pessoa em outra cidade, também não vai adiantar. Você tem que ir conversando, dando força, tem pessoas que fazem umas coisas legais para ajudar lá, tem igreja evangélica, você vai dar pessoas, não sei, pode ser que tenha outras também que eu não conheço, que vão lá estender uma mão, você fala assim, mas isso não é o Estado, é particular, são pessoas privadas que falam lá, eu vou lá porque eu quero estar lá. Mas precisava, se você concorda, o Estado, as escolas, esclarecer sobre isso, o que é a droga, o mal que ela faz. A escola, desde o começo, é, campanhas de saúde, a respeito. Mente aberta, falar a verdadeira, porque eu perguntei se puder falar maconha, porque vai que não. Tirar o preconceito que existe, né? Não, mente aberta, ó, isso aqui, isso aqui, isso, dois, mais quatro, quatro, mais quatro, até oito, e assim vai, a mente aberta e colocar para os alunos, ó, se você fizer isso, vai dar isso, se você fizer aquilo, vai dar aquilo. Não tem esse negócio de ficar fazendo mascarado, falar tudo assim, não, gente. Como se não existisse o problema, né? É, coisas lícidas, cara, não tem que, é droga, acabou. E eu, 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 eu penso assim, você começa lá atrás, conhecimento maior, pessoas vão usar, vão. Mas, uma porcentagem menor vai usar. E outra coisa, assim, vou... Isso aí, cara, era o problema de frente, né? Outra coisa também. Sabe uma coisa que pega bastante, assim, que você queria entrar nesse mundo? Você, hoje, você abriu o Instagram. Coisa simples. Você vai ver pessoas usando roupa cara, tênis caro, carro caro, casa boa, você fala assim, caramba, não, tô falando que isso é uma desculpa, não, porque não pode falar também que é vítima da sociedade, não, porque todo mundo tem oportunidade. É, a pessoa começa a viver e deslumbra, começa, nossa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas pra você ter aquilo, você tem que trabalhar, às vezes você trabalha a vida inteira, você não vai ter. Não vai ter. Eu vou usar como matemática, se você pega uma noite, um dia de pagamento, você pega um... Posso dar um exemplo rápido aqui? Pode, pode. Você pega um pacote de mil. Pode falar? Um pacote de mil. Você ganha 250 reais no pacote de mil. Num dia de pagamento, dia 5, dia, e vale dia 20, você vende 4, 5 na noite. Vai ver 250, por C. Isso. É o pagamento quase 15 mil. Você ganha muito mais numa noite do que uma... É, numa noite do que trabalhar, né? Uma noite por um mês. Aí você fala, se vislumbra. Caminho fácil. Aí você, e outra, quem se forma, eu vou ser ministro, eu, 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 muito poucos pessoas que, o primeiro passo que a pessoa se forma quando ela vai alguma coisa, é sair do barro que mora. Ela não vira exemplo pra quem tá lá. Uhum. É, se eu me for... Vamos supor que você se forma em engenharia. O cara começa a ganhar o dinheiro melhor. Primeira coisa, não, eu quero sair desse bairro. Esse bairro é classe média. É classe média pra baixo. Ele sai, ele não vira exemplo pra quem tá morando ali dentro ali. Mas quem tá lá dentro ganhando dinheiro, tá falando exemplo pros outros. Entendi. Então, acho que falta um pouco, assim, a pessoa, própria pessoa, falar assim, não tô falando que é obrigado você ficar naquele bairro ali. Mas sempre tá ali, conversar com seus amigos, crescer com você. Olha, eu mudei, eu saí daqui, estudei, não sei o quê. Você também consegue. São os valores que a sociedade, o sistema vende, né, pras pessoas. Vou falar uma coisa também, que minha esposa assistiu direito, só que ela não quer ser advogada, quer ser política. Outra coisa, um direito que eu vejo muito assim, eu convivi no lado errado. Não tem vergonha pra falar, não achar certo, você inverter. Falar que hoje, polícia, é errado e quem tá vendo a coisa é certo. Que nem você falou, inversão de valores. Começar a ensinar até lá embaixo, né, os alunos, por mais que eles são agressivos, fazem coisa que não deve, porque eu já passei por isso. Mas eles também estão fazendo certo. Por mais que seja de um jeito, às vezes, é meio agressivo. Vamos supor, se você for lá no, depende do estado, do bairro, que você vai, que tá pirando aqui, você não tem que falar, por favor, você não pode pôr na parede. Não tem como. Você tem que ser um pouco mais bruto, mais truculento. Então, assim, o próprio cara começar a aprender que eles também têm, tem, como é que eu vou fazer assim, eles têm o valor deles, eles estão fazendo certo também. Começar com a droga, educação, o que muda, educação, lá de baixo, lá da base, lá. Mais do que repressão, né? É. Não é? Sim. Com certeza, claro. Porque se muda lá embaixo, lá, com certeza, se tivesse aprendido alguma coisa que eu sei lá atrás, talvez não tenha percorrido algum caminho. Muito bom. Voltando à questão da história, que eu tô curioso. Marião, por que você escolheu história? Só porque eu sou curioso, né? É interessante. A Rami agora é minha parceira. Tudo que eu sei, eu mando pra ela. E ela também vai conversando. A Rami agora... E teve também o Daniel, que também começou a fazer umas perguntas aqui na sala de aula. Mexa a cafifada, você tem que ver se é verdade ou não. Fala, cara, tá errado, isso aí eu tô certo, vamos ver. Aí, você vai por curiosidade, vai fuçando, vai fuçando, vai fuçando, você vai achando mais outras coisas. Fala, não, legal, interessante isso aqui. E... Falei, não, é isso aqui. Acabou... Me conquistou por isso. Os professores das outras matérias também... Eu não posso falar que meu Toninho me deu aula com 13 anos. Falei, Marião, você mudou. Então, sabe, você vai... É isso aqui que eu quero. E a história é isso aí. Por curiosidade, legal. Porque se eu posso... Porque eu aprendo história pra ter um futuro melhor. Você vive o presente, aprendendo o passado e fazendo o futuro melhor. Você não vai deixar acontecer coisa, aconteceu lá atrás. Você sabe o resultado. Então, isso pra mim é isso que eu acho legal a história. Interessante você poder mudar o resultado do futuro. Mas eu vou olhar no passado. É isso que eu acho legal da história. É fazer a história, né? É. Uma nova história. Entendeu? É isso que pra mim que abriu minha mente. E como tá sendo o curso hoje em dia de história que você tá fazendo? Pode ser difícil, gente. Você sai de um eixo, de uma fagó, dá uma ampliada na dificuldade. Porque assim... Não, pra mim... Eu acho que é legal. Mas a dificuldade é grande. Porque por mais que eu consiga estudar um pouco em casa também, a dificuldade é maior. É coisa que eu nunca vi. Ou eu posso ter visto, não lembro, porque tá sempre alterado. Ah, é tudo novo. Tudo que você faz é novo. Você viu, foi bem superficial. É, e tudo é novo, assim... Eu lembro que ela viu quando eu tava conversando com um tecnicista, análise, as coisas... Eu nunca imaginei que eu ia ver isso na escola. A Rafa viu. A Rafa viu algumas coisas e falou que foi uma história. Eu comecei a conversar com ela e falou que legal. Ela tá vendo uma coisa que eu tô vendo na faculdade. Isso agora na escola. Se eu pudesse ter visto lá atrás, me ajudaria hoje. Ah, é interessante. Legal. Você quer ver mais. Você vai lendo um livro, você vai lendo outro, vai lendo outro. E tá sendo a distância? A distância é sêmen. Eu faço... Tem semana que eu faço lá, mas pra mim eu não tô podendo usar lá ainda. Eu faço mais em casa. Eu tenho uma criança pequena e minha esposa estuda também. E o dela é só presencial. Então pra mim é mais fácil. Dá pra mim consolidar uma coisa com a outra. E... Ah... Pra mim é ótimo. Posso daqui a um tempo... Tá aqui, não sei a escola aqui. Eu estudei aqui. Com certeza. Não é? Ou em outra, não sei. É maravilhoso. Fora também que é a possibilidade... Você falou do Samuel, o professor Samuel, ele aí estudou. Foi aluno nosso. Foi aluno. Ele se formou mais novo que eu ainda. Não é que possível. Se formou em sociologia, então tá aqui. Tá em instância. Agora tá em instância. Começo com ele quatro dias, Daniela, o Samuel. E assim vai. Então você pretende dar aula? Sim. Não só na escola. Eu comecei a ler umas coisas. Eu falei, não, gente, posso chegar... Eu fui conhecer uma faculdade aqui mesmo, aqui. Eu falei assim, não, se eu posso dar aula na escola, eu também posso dar aula na faculdade. Eu quero chegar e dar aula na faculdade ainda. Não vai ser do dia pra noite, não vai. Mas você tem esse objetivo? Tenho. Tá. Pensar lá pra frente, né? Vou ouvir agora e pensando lá na frente. Não passei nem cada vez. Nós somos do tamanho do nosso sonho. É. Com certeza que você vai chegar lá. Lógico, assim não tem. Até mais. Até mais. E como tá sendo sua vida agora, em relação a sua família, essas coisas, assim? Ah, não tem nem o que falar, né? São os problemas da gente, né? As picuinhas de família, velho. Não pode falar, não. Só a aceitação da gente poder ir nos lugares, assim, pessoa, ser convidada pra ir pra casa, pra usar de churrasco, fazer isso, fazer aquilo. É excelente, perto do que era lá atrás, lá. Não tem muito o que descrever. Porque você vai, você é bem recebido. Já falei, no lugar que ela vai receber, na minha avó, no outro lugar eu não ia, não. Aqui hoje eu posso ir na academia, as tias, coisas. Trata melhor as crianças também, né? Sim. Porque senão, complicado. A faculdade muda as pessoas, você acha? Obviamente, né? Obviamente, porque amplia, né? Você coloca uma visão diferente das coisas. Porque senão, você fica só naquele mundinho, focado, focado, focado. Isso aqui, isso aqui. Conheço a conhecer gente. Entendeu? Eu converso com o Daniel, professor. Só que eu tenho um outro professor de teoria e de história. Eu, na verdade, nem sei de onde é. Ele chama Bruno Musconi. Também peguei contado dele por lá. Converso com ele direto agora. Não uso a faculdade mais. Só com ele. Ele tá me ajudando também. Você vai conhecendo pessoas. Você vai, entra em lugar que você pode... Tem lugares históricos aqui perto. A gente pode ir pra gente conhecer. Você fala, pô, muda bastante. A visão da gente fica mais ampliada. Mais aguçada. É muito esquisito também. Fica mais crítico também. Mais chato. Não é? Sim. Porque antes, você tava bom. Agora, você já com a minha visão. Opa! É uma chatice produtiva. Sim. Eles não aprendem a escola também, essa questão de ser crítico, né? É que eu não tenho nada. Você vê, esses aqui, a geração deles vão ser melhor que a minha. Então, eles vão mais ser mais críticos que eu ainda. Assim vai. Eu acho que melhorou muito a geração de geração, né? Eu trabalho com um senhor de 60 anos. Isso aqui não tem nada a ver, mas... Um problema pra bagunça. Fica à vontade. Mas, assim, eu vejo... Eu gosto de ver essas coisas. O senhorzinho trabalha com 70 anos. Eu tenho 34. Você vê como mudou de uma geração pra outra o pensamento. Aí eu vejo e converso com a minha sobrinha. Ela é mais nova. Se eu conversar com ela, eu vou ver mudança nela, que a minha já não tinha. Eu gosto dessas coisas. Eu acho interessante. Mais ainda do anterior. As transformações na sociedade. Eu creio que, né, eles estudando aqui, a geração deles vai ser melhor que a minha. Melhor que uma... Deve ver mais. Intolerância, aceitação com as coisas é maior. Você vê hoje, assim, que na minha época... Um homensado, um homossexual, na minha época, eu gosto da vida. Você estava perdido. Hoje eu vejo mais jovens, eles lidam com uma coisa mais normal. Mais comum. Não que não tenha intolerância. Mas os mais jovens são mais... Mas já mudou muito. A cabeça, a mente é mais aberta nessa parte. É, na minha época também. Entendeu? Não, hoje eu estou melhor. Hoje eu não ligo. Pra mim, cada um qual que quer. Mas no começo era triste. Precisa aprender isso aí. Exato. E o que conselho você daria para os alunos que estão aqui ouvindo agora, né, e no modo geral para a escola? Para, assim, para que... Como você acha que eles poderiam... Que luz você poderia dar para eles, para eles nunca cair na armadilha dessa que você caiu, né? E ver a escola como essa alternativa aí de buscar um futuro brilhante lá, ser alguém na vida, ser alguém que vai fazer a diferença para ele mesmo primeiro e depois para os outros. Como é o seu caso? Acho que, primeiramente, é isso. Primeiramente, é a família. Respeito. Eu acho que a família é o mais importante de tudo. Como seja a família. Sua família seja estruturada ou não, o respeito maior primeiro começa pela família. Porque se respeita a família, você vai respeitar... Bom, a família normalmente é a família grande. Então, é, respeito todo mundo. Então, vou colocar depois... Põe, crê em alguma coisa, ter uma crença. Isso ajuda muito. Qual que eu tiro com o pé no chão. Depende de qual seja. Qual religião, base africana, evangélica, católica, qual que seja. Acredito em alguma coisa. E... Vamos começar pela escola. Parece que nem a escola. Você vem para a escola pensando no seu futuro já. Depende das circunstâncias, você olhar para a escola. Meu futuro está aqui. Se você quiser ser alguém, hoje, hoje. Se quiser ser alguém, chegar a algum lugar, é isso tudo. E o que os professores falaram é a gente tentar fazer o máximo melhor a gente. Se fazer o melhor naquele dia, você é o melhor daquele, então você faz o melhor que ele na escola. Respeitar os outros. Ser mais tolerante, independente da religião, gênero. Ah... Dependendo do que você... Porque, assim, se você sangrar, a pessoa vai sangrar da mesma cor que você. Então, isso aí não vai vulgar nada. Tolerância, escola... Enquanto você está na escola, assim, vou olhar para você e falar assim, cara, isso aqui vai mudar a minha vida. Pegar firme naquilo. Porque, assim, hoje, se eu consigo chegar a alguma coisa, é graças a esses dois anos que eu passei na escola. Porque os outros sete anos, por mais que eu esteja limpo, eu não estava fazendo nada da vida. Quando eu resolvi voltar, voltei, depois minha esposa pegou o meu pé. Porque eu não ia voltar. As minhas pegam o meu pé. Pegou? Pegou, mas... Ela falou assim para mim, ó, eu vou estudar direito, você vai ficar para trás. Então, vamos, né? Vamos lá. Pegar assim... Quando eu voltei, conversamos com os professores e falaram assim, não, eu posso mudar... Já mudei muito a questão. Então, mas só que na... No futuro, aí, eu estudo. Não tenho como fazer. Você pode fazer o que for. Você não vai fazendo, tirando foto do Instagram. Você vai ficar melhorado para a noite. Tem pessoas que conseguiram. Mas pode ser que você não seja uma delas. E você vai mais além, fazer pós-graduação, essas coisas? Você vai chegar até no mestrado, né? Doutorado. Vai chegar? Eu vou, vou, vou. Chega lá. Vai demorar um pouquinho. Já? Vou colocar doutor na frente, entendeu? Você vai? Eu vou, 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 vou. Porque... Porque não, assim... E outra coisa, você me convide... Você vai voltar aqui como doutor, hein? Vou, eu não vou continuar na minha casinha, não. Como eu moro lá mesmo, eu vou dar aula aqui. Eu quero chegar aqui. Na hora que eu estiver aqui, eu estou bem. Depois, daí pra frente, mesmo que eu passe, vou estudar em lugares maiores, ou faculdade, eu quero continuar aqui. Porque aqui foi onde começou, né? A gente não pode esquecer onde saiu. As ansias, gente. Entendeu? Não esquecendo onde saiu, por mais que você vai pra lá, vai pra cá, você vai estar sempre sentado no mesmo lugar. Então, esse é o foco. Não sei se eu expliquei muito bem, mas o mesmo é no que eu penso. Não, não sei. Tudo bem. Vocês querem contar uma outra? Quantos minutos? Falta muito. Eu estou perdido aqui, gente. Ah, falta bastante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, se eu tivesse pegado o contexto, eu teria que perguntar. Pergunte. Os professores estão aí? Bom, eu não tenho o que perguntar, mas eu acho que é um exemplo. Muito bonito, muito bonito. Sobre ele ter se envolvido com a The Rock. Pode se pensar nessa coisa. Mas ninguém é, gente? Agora ele fica fazendo curso de... Pra ser professor de história. Quem? Ah. Agora são... Meio de 15. E temos ainda... Até que hora que vai? Geralmente meio de e-mail. Meio de e-mail. Mas eu acho que foi sensacional, né? É. Então, eu, da minha parte aqui, Daniel, eu queria agradecer você, Marion, por compartilhar a sua história de vida. Como disse o professor Tiago, muito lindo. E estimulante, né? Faz a gente refletir muito, né? Sim, nossa. E dizer aqui que você é um guerreiro e seria uma honra. Sim. Em breve ter você aqui. É uma inspiração. Sim, uma inspiração. É uma inspiração. Creio que no meu formato não vai estar nem vocês aqui, né? É. São os negócios da vida real. Não, sim. Quanto tempo de curso? São quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. E oi, você tá bem? Tô bem, né? Já já bem, já. Tô tranquilo, já. Pode reclamar, não? Tem muita faculdade, ela tem um espaço, por exemplo, para os alunos fazer uma visita, para conhecer, né? Para a gente ir lá, assim. Será que tem, conversando com alguém, para a gente conseguir elevar o pessoal, né? A verdade, eu vou abrir, assim, tem, mas só isso aqui, hein? É verdade. Porque, assim, ainda mesmo eu estando lá, eu faço online no computador ainda. Ah, ela é basicamente online. É, porque se eu for levar para lá, assim, ele tem um plano no Paraná. Ah, entendeu? O pessoal é lá. Uniceus do Mar. Você vai lá no Paraná. Uniceus do Mar. Uniceus do Mar. Mas sabe como é que eu cheguei nela? Pela nota do MEC. Eu fui para o canal nota do MEC, eu que era mais alta. Falei, ah, vou chegar, me informei que era nota do MEC. Falei, eu que era nota do MEC. Cheguei, cheguei, não acho um monte. Mas eu fui para a nota do MEC, hoje. É 4.5, alguma coisa desse tipo. Falei, vou nessa. E as outras eram 4.2, 3.9. Só que eu estou sofrendo. Não, não sei. Porque, ah, diferente de estudo, é gigantesco. Mas é recompensador demais. Ela é muito puxada, né? É, ela segue a federal, o estudo dela. O que o federal passa, é, mas é que negócio, eles te dão um material. Mas é recompensador, né? Não, eu atendi que tu vai dormir duas horas da manhã. Eu não posso falar, eu fiz um texto sobre o positivismo, porque colocaram uma hora de progresso. Falei, nem tinha imaginação disso aí. Pô, todo dia, uma hora da manhã, duas horas da manhã, tudo aquilo ali. Eu tirei nota massa na redação. Através disso, eu fui convidado para passar um negócio de científico na escola, se eu quiser participar. Só que eu falei, isso para mim não dá. Era questão de horário. Mas para dar uma redação, abriu um MEC para mim dentro da faculdade. Infelizmente, pelo horário de trabalho, as coisas, eu não posso. Não posso falar assim, não, vou fazer isso, não posso. Senão, vai que manda para cá, manda para lá. E eu falei, ah, vai, não, muito obrigado. Mas isso, para mim, infelizmente, não. Não posso. E você, hoje em dia, trabalha em... Coloco calha. Ah, ok. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o telhado. Circulando pela rua. Você vai crescer, seguir a carreira de professor e acadêmica, né? Já teve pessoas de fórum que já foi com você nesse curso? Você já ajudou pessoas que eram seus amigos ou até conhecidos que já estão participando nesse curso com você? Não. Não? A única coisa que eu ajudo a amiga é ser pessoas que acabaram usando droga comigo. É você tentar tirar de lá, estender a mão para eles. Sim, é. Isso aí você ajuda, mas a maioria não quer. Você estende a mão, assim, eles fazem o que é. Mas o importante é você ter consciência que você também está... Mandar para casa, para a operação, mandar um... Você saiu disso, né? O importante é ir. E pode ser uma referência para outras pessoas, né? Com certeza. Tem muita curiosidade. E outras pessoas também se motivam a ouvirem isso também, sabe? Sai dessa vida, mas também que é consciência nosso, tudo bem hoje. Eu tenho consciência. Alguns amigos comparam com o momento. Como é que é a vida assim? Você vai para frente, você não vai. É porque, assim, vamos por assim, como eu não tenho muito bens materiais, ele acha que a gente, na minha vida, a gente não está caminhando. A pessoa vai muito pelo bens materiais. Se eu estivesse andando com uma Ferrari, vou, sou da droga, Ferrari, legal. Mas eu tenho um ninho, então... Como se isso fosse... É, mas você não sabe o por trás do que você está fazendo, deixando de fazer, assim, mas não. Bens materiais, bens materiais, então... Mas hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro. Tudo meu, não posso reclamar disso aí. Até um tempo atrás eu não tinha, eu não tinha. São conquistas. Para eles pode ser um pouco. Para mim é muito. Porque até tempo atrás... A gente falava que eu não ia chegar até os 31, 32 anos de idade, pela vida que eu estava levando, desregrado. Falavam isso. É, chegou a falar. Você não chega até isso aqui. Cheguei, passei. Então, assim vai. Você não tem muita... Você olha para frente daquela situação que eu andava, não tem muito o que você olhar para frente. Então, não julguem que falou isso para mim também. Porque você está vendo que hoje, o meu hoje era aquilo. Então, você olha para frente e fala assim, não vai muito longe não. E os amigos começam a falecer no meio do decorrer da caminhada. Você perdeu muitos amigos. Perdi bastante. O último assassinaram ele, dentro da casa dele, foi, acho que foi a gota d'água também. Eu falei, opa, já deu o que tem que dar já. Isso mexeu muito com você. Também. É uma pessoa que... Chegou, conheceu com o Gerão, aquele altão? Não. Não, né? Você não deve ter visto ele. Mas esse foi o próprio irmão que matou ele na casa dele. Entendeu? Aí foi o que o negócio... Pô, já tinha um tempo atrás, eu perdi um acidente de moto, quase... Estava andando muito... Foi normal. Se acidentou. E começa pelo meu pai também, que foi assassinado na casa da minha avó. Também era um dependente de equipe ou alcoólatra. Seu pai também. Também. E seu? Esse é o arrasado. Então, já começa por ali. Então, assim, você começa com um negócio, pô, meu pai foi, você vai seguir o mesmo passo? É, porque você está seguindo a mesma coisa. O que ele fez lá atrás, você está fazendo agora. Mas pode ser que eu seja um pouco pior do que ele. É por isso que é importante a escola, sabe? Manter também esse projeto também. Como que chama o projeto? Podcast bagunça. Podcast. Porque também incentiva as pessoas. Porque, tipo, você ter um amigo que faz isso, você motiva o outro amigo que não faz. Então, isso fica um companheirismo nessa união, sabe? E a ideia do podcast, Marion e todos aqui, é isso mesmo. Trazer as histórias do nosso povo. Sim. Porque geralmente são histórias apagadas, não ditas, não contadas. A semana passada, à noite, a gente fez uma edição aqui do podcast. E a gente entrevistou o Ricardo, que é um aluno da EJA. E ele escreve. E a gente descobriu o talento dele por causa de um outro podcast. Que era do Matheus. Que era do Matheus, que toca viola. E o Ricardo estava lá atrás. O Ricardo falou que ele escreve letras de rap desde os anos 90. E que canta. E a gente convidou ele para o podcast. E ele fez uma fala muito parecida com a sua, Marion. Um exemplo de vida. Melhora do currículo da escola. E ele disse assim, professor, eu escrevo rap, letra, desde os anos 90. Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Então foi aquele momento do podcast, sabe? E ele estava nervoso e tal. E aquilo foi muito mágico para todos. E ele se sentiu muito bem. Muito interessante. Eu acho importante essas histórias do nosso povo. A gente aprende muito. A gente avança muito. Eu estou curiosa com uma coisa. Se não fosse para ser professor, qual outra profissão você escolheria? Psicólogo. Psicólogo? Ah, psicologia. Eu tentei, mas... Não, não. Está bom em história. E o Tiago também é professor de história. É, também? Mas o psicólogo, porque quando eu fui internado, você tem sessões que você vai fazendo. Você passa por estagiário, psicanalista, psicólogo. Eu achei o despreparo deles muito grande. Muito fácil enrolar. Muito fácil enrolar. Porque a competição na casa de recuperação é enrolar um psicólogo. Esse é o fato. Você está com 17 pessoas na rua. Pessoas estudadas, não estudadas, só que tem aqueles que têm a vivência da rua. E você tem que enrolar o psicólogo. Porque ele que engana mais é mais legal. Então você vai competindo. A psicanalista Penha mesmo, ela é casada com o ex-prefeito da cidade. Aquela era difícil. A psicanalista Penha, ela é casada com o ex-prefeito da cidade. Eu não lembro o nome do prefeito. Era difícil. Ela sentava com você assim, ela não ficava olhando para você. Ela ficava olhando para cima. A estratégia dela. O olho virava. Ela fazia umas coisas. Ela saia fora do ar, assim. Ela voltava. Ela ia anotando tudo o que você falava. Não, mas a inteligência dela era fora do comum. Ela ia anotando tudo o que você falava. E quando você mentia, ela grifava. Nossa, parece que ele é detector de mentira. Era impressionante, gente. Você tinha que contar. Vamos contar a história. Você tem que ir, né? Não é. O drogado é diferente. Tem aquela pessoa que ela mente. Assim, igual de manipular a pessoa, né? Você tem a mente manipuladora. É mania da gente. Todo mundo que é dependente. Quem tem isso aí. Acho que todo mundo tem, né? Só que quando você fica... Agusta mais. Não, tem que enganar. Tem que enganar. Tem que enganar. Olha, ela sentava. Depois ela... Beleza, legal. Vamos conversar um pouquinho agora. Minha vida. Ah, meu Deus do céu. Mentira, mentira, mentira. Sério. Mas quando pegava todo mundo geral, que ela sentava no meio, ela abandonava. Era 17 pessoas mandando ideia. Só que nela. Ela não aguentava. Ela ia embora chorando. Olha a situação. Porque você está na rua. A sua diversão nossa era aquela ali. Era o momento de diversão nossa. Estão aí? Não tem juízo, né? Mesmo lá dentro, não tem juízo. Mas ela era muito inteligente. Hoje eu me arrependo, assim, de não ter conversado mais com ela. Porque ela é muito inteligente. Ela tinha três formações, não sei o quê. Eu precisei... Ontem, eu estava me treinando. Era barro. Quando eu vi, ela comprou um carro, 4x4, só para ir de visita. Ninguém ia de visita lá. Ela comprou um carro zero, 4x4. E ela ia visitar? Só para visitar lá. Só para visitar. A última vez que ela falou, assim, referência financeira, ela era, acho que a quarta mais bem paga do Brasil. Que hoje... Para você ter uma ideia, ela é de graça lá. Olha. A mulher era fora do comum. Mas dava medo falar com ela. Ela olhava seu olho, virava, assim, ó. Imagina conversando com alguém, uma pessoa vai lá virar os olhos, sai correndo. Não, mas ela é inteligente de imagem. Não é. A pessoa é muito inteligente, é som diferente. Ela tem uns tiques, mas ela é muito inteligente. Mas ela, para não era gostoso, que eu ia dizer isso aí. Mas era difícil pegar na mentira. Muito difícil. Ela tinha a mente blindada. E ajudou você a conversar com ela? Porque quando eu estava na abstinência, dá muita ansiedade, isso. É complicado. Ansiedade, assim, sabe? Você fica ansioso com as coisas. Então, ajudava a ser... Se você viu o livro do N.A. já... Conhece o N.A. nunca leu o N.A. Pega um livro do N.A. A primeira coisa é aceitar que você... Independente do que você... Eu cheguei só no terceiro passo, só um doce. Então, tem um passo lá que você escreve no diário. E eu, como não queria escrever, eu falava com ela. Então, eu escrevi. Na verdade, eu estava usando a manha para ela escrever para mim, né? Porque você ganhava a página depois. Era mais fácil. Você falava, ela escrevia. Mas, assim, ajuda. O escrever ajuda. Acabar com a ansiedade, o nervosismo. É importante isso. Ajudava bastante. Tanto é que eu tinha o caderno até pouco tempo atrás. Eu não sei o que. Eu cheguei fora agora. Tinha os 90 dias que eu fiquei internado e os 90 dias escrito. Olha. Olha. Eu cheguei fora. Você cheguei fora. Ah, documento. Eu cheguei fora. E esse é legal o processo aqui, né? Você cheguei fora. Dava um livro. Dava um livro. Dava um livro. É verdade. Você pensou escrever um livro? Não. Porque essa história é interessantíssima. Quem sabe, meu filho. Agora, qualquer coisa. Mas, assim, os 90 dias escrito lá. Porque é muita coisa que você... Eu acabei jogando fora. É muito difícil. Eu acho que eu fui jogar fora na casa que eu moro hoje. Não foi há muito tempo, não. Que pena. Porque isso aí... Ah, mas tem muito tempo finalizado essa parte. Mas tem coisa que você... Hoje não gera nada. Mas, depende do que você lê, ainda dá uma... Uma celebração. E tem coisa lá que a minha esposa não era bom ver. Então, vamos jogar fora, né? A minha esposa foi jogando fora. Eu vou jogando fora. Eu vou jogando fora. Mas você escrevia mais sobre você naquele livro. É, no momento. É o que você está sentindo no momento. É um diário normal. É um diário. É uma mocinha antigamente fazia. Hoje não sei se faz ainda, né? Tem muita gente que serve diário. E quando você escrevia, você sentia o quê? É um alívio. Um alívio. É besteira. Você fala assim, uma coisa tão simples. Mas aquela ansiedade, aquela vontade de ir embora. Acaba passando. Vai tudo para o papel, né? A gente está... Então, a gente vai escrever carta. É, porque a gente vê o registro de alguém que está internado, a visão de quem está internado é muito interessante. Porque não tem isso. Por quê? Mas a família tem isso. A família para visitar o C, ela tem que passar por um processo. É um amor exigente. Você tem que fazer reunião toda semana para poder visitar o C. E durante os 30 primeiros dias, eu fiquei 45 dias sem ver ninguém na minha família. Na primeira visita, você não conhece ninguém. Você não vê ninguém. É só o C. Você vê a família de todo mundo, conhece a família de todo mundo. Depois, na outra visita, você tem visita. E aí a família também passa por esse processo. É um amor exigente. Se não frequentar, não pode ir lá. É tudo um critério. Eu não preste atenção no termo. É amor exigente. Amor exigente. Hoje eu não sei se tem essa reunião em Itapira ainda. O NA também, eu frequentei. Para mim, não é legal. Porque você senta em uma roda. O NA é um narcótico. Você senta na roda, que nem aqueles filmes. Você senta na roda assim. Meu nome é Marião, sou mais um adicto de recuperação. Estou há tantos dias sem usar. Falei, legal, vou participar. Sentei para participar. Uma pessoa falou assim, meu nome é fulano de tal. Estou aqui desde a porta sem usar. Nossa. Ah. Falei, não. Eu não voltei mais. Nunca mais voltei. Hoje eu tenho vontade de ir um dia lá para conversar com quem está lá. Hoje eu consigo lidar. Se eu posso descer. eu vou perguntar muito o aceralcício. Hoje eu posso, eu vou descer no aceralcício, conversar com as pessoas. A pessoa pode usar do meu lado. O sentimento de duas coisas vai embora. Não tem essa dificuldade. Hoje eu tenho outra dificuldade. Você não vai mexer com você, né? Não, é. Geral não. No começo, sim. Já abandonei festa. Tive uma festa que eu abandonei. Estava num casamento, um conhecido. Começou a rolar muito de cerveja. Peguei. Muito obrigado. Parabéns. Isso aí foi mais. Hoje não. Hoje eu vou na cara da minha avó. Tem churrasco, bebida. Uma coisa que não me interfere, porque eu não nasci dependendo disso. Você bebia também? Bebia. Com força. Mas isso foi um processo, né? Isso foi... Foi, foi. Foi um processo. Basta o acontecimento que vai acontecendo. Você vai liberar. Se eu continuar nisso, eu vou ter o mesmo resultado. Normalmente é caixão. Então... A história está aí. Gente, uma pena, mas a gente está no limite aqui. Falta um minuto para bater o sinal. Já deu. Queria, de novo, agradecer muito a presença de vocês e o Marião. Obrigado, viu, Marião? Não, estamos nas horas. A participação. Calma aí, gente. Deixa eu falar também. Deixa eu falar daqui. Ah, mas ó, vale lembrar que a inspiração dele foi o professor que ajuda a gente aqui com o podcast, o Daniel. Uma das. É, uma das. Obrigado. Obrigado. e a próxima...